É tarde, use sabe que se saia de borracha Outro dia a lontura Deixa eu ver aí o dia O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar E sente vidas, mas ninguém sabe de nada Cadeira falsa, cortada, liberada O mundo sabe enquanto ela morte Já aparece antes que alguém aborde O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar O mundo vai acabar Cabelo verde, tatuagem no pescoço O rosto ou o corpo feito do mercado A vida é vela, o paraíso é um confinio Qualquer barato ilegal que eu envio O mundo vai acabar O mundo vai acabar O mundo vai acabar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Eu só quero dançar Como o mundo vai acabar Eu só quero dançar, dançar, dançar Peneu de carro quando eu churro, 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 churro